Max David, o locutor de todos os esportes. Braulio, já já vamos falando para você, o jogo que tem a arbitragem é de Braulio da Silva Machado, muito conhecido Braulio, ele vai contando quantos jogadores nós temos em campo, daqui a pouquinho nós vamos ter início dessa partida cheia de vida, emoção, entusiasmo, a galera do VAR também está presente, galera do VAR que é comandada pelo Rodrigo Guarizzo Domaral de São Paulo, ele que é da FIFA, vamos nós para o início do jogo, Atlético Paranaense fica na minha esquerda, o time do Flamengo fica na minha direita, lembrando que no primeiro jogo o Flamengo venceu pelo placar de 2x1, em caso de resultado mínimo da equipe do Atlético Paranaense nós teremos pênaltis, em caso de 2 gols ou mais, com isso vai dar a classificação para a equipe do Curacão, vamos nós para o início do jogo na Liga Arena da Baixada, a bola vai rolar para você que está ligado com a gente, muito obrigado a você pela sua audiência, você curtindo com a gente no nosso canal no YouTube, logo depois das emoções de Grêmio Bahia, na Arena do Grêmio, você vai ter as emoções de definitiva e sintonia esportiva, abraçando você na Rádio CBR, vamos nós para o início da partida, vai autorizar o árbitro do jogo, Braulio da Silva Machado, aguardando os últimos conféries para o início desse jogo em Curitiba, na capital de todos os paranaenses, cada abraço, ele vai autorizar o início da partida, apita Braulio, bola rolando na Liga da Arena da Baixada, Atenção foi lá, aprofundou, tentou, desviou, bola sobrou, saiu pela linha de fundo, acaba desperdiçando a chance, não uma boa jogada do Wesley, Gabigol deixou a sobra, o atleta do Flamengo não teve time para conseguir definir, bola saiu pela linha de fundo, tiro de gol, Mel. Inclusive o Fernandinho até acompanhou o lance até o último passo ali, mas viu que a bola já ia para fora, e só um detalhe, Max, é que o técnico do Flamengo, o Jorge Sampaoli, já está conversando ali com o quarto árbitro, reclamando de algum possível lance ali. Mas já, tão cedo, é bola tocada novamente na defensiva pela equipe do Atlético, ganha a bola de novo com o Kelvin, fez o toque novamente agora no meio, abriu o jogo novamente agora no pé, é do Eric, procurou cedo para o jogo, acelerou para o campo, o ataque fica dominando a bola de novo na defensiva para a equipe do Flamengo. É gol do Flamengo! Caramba, caramba, caramba! Gol! Gol do Flamengo! Olha o gol, isso aqui é futebol! Gol do Flamengo! para você galera ligado com a gente para mim está um gol claríssimo, ele estava atrás do Thiagoeleno ele estava atrás do Thiagoeleno um gol legal anulado do Gabigol anular o gol do Gabigol anular o gol do Gabigol adquira a mais completa de obra, a biografia de Pelé com frete grátis comprando pelo WhatsApp 86-988-18-3996 86 o prefixo 988-18-3996 aqui o jogo reinicia, quanto dá, cresce o Mel? daqui a pouquinho ela chega, porque vem descendo aqui do Flamengo boa bala de novo no campo, o ataque fez o passo, a bala entrega agora no pé do Gabigol foi lá, tirou, é gol do Flamengo! ganhou, 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 ganhou gol gol do Flamengo olha o gol, isso aqui é futebol Gabigol! para selar a classificação do Flamengo uma bola jogada o lançamento é preciso a inversão é jogo de posição legal o Gabigol esperou, sabe o nome do certo, é a hora certa o toque de cabeça, a bola botou no pé dele ele dominou, bateu no canto ou era dizendo, o futebol bateu entre as pernas do goleiro vento e mandou a bola para o fundo da rede do Atlético quanto eram decorridos? 48 no segundo tempo o Gabigol, Gabigol, Gabigol com camisa 10, agora Flamengo 2 Atlético para vencer zero Tala Bento, pega que é sua e na intimidade do lance é o Piri! e o Flamengo chegava com a acionar o goleiro Bento, camisa número 1 do Atlético mas quando acionou foi certeiro o Gabig camisa número 10 da equipe carioca a primeira divisão do gramado aproveitou a promanda jogada bonita agora para aqui do Flamengo foi lá, ninho de futebol mandou ali a pulsão no meio atenção, preparou atirou, um chute pro gol manda a bola por cima da cita dela na quarta zaga apita o árbitro fim de jogo Placarro de emoção na Liga da Arena da Baixada 2, Eric com o Brigabigol Atlético Paranaense zero no agregado 3 a 1 Flamengo na cena e final da Copa do Brasil está classificado o time do Flamengo cai o time do Atlético Paranaense nessa altura do campeonato fica nas quartas de final comemoração dos jogadores do Flamengo a festa do gramado Mel Pires conferindo a festa do time do Flamengo polo